Eles derrubaram uma presidente, venderam usinas hidrelétricas, abriram mão do pré-sal, cederam portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, perdoaram dívidas dos planos de saúde e brigaram na justiça para que os planos de saúde aumentassem o valor das mensalidades, que era de 5,72% e foi para 10%. A gasolina aumentou mais de 30% e o valor do diesel fez o Brasil parar. Os parlamentares que veem a população como desperdício de dinheiro limitaram o teto dos investimentos públicos em saúde e educação e rebaixaram o salário mínimo. O desemprego aumentou em mais de 13%, cortaram os direitos trabalhistas, aprovaram a terceirização em larga escala, amenizaram o combate ao trabalho escravo e ainda quiseram tirar a aposentadoria do trabalhador. Se tudo isso não for suficiente, vamos lembrar dos 51 milhões escondidos no apartamento, das malas de dinheiro em propinas, do escândalo dos portos e dos áudios da JBS. E o governo ainda quer aprovar o pacote do veneno, liberando o uso de agrotóxicos que já foram proibidos em vários países. Para a bancada do retrocesso, a mulher é do lar, idoso deve trabalhar até a morte, o trabalhador pode ser escravo e a comida pode ser envenenada. Oi? Que tiro foi esse? E para o jovem o lance é ser proibido de pensar. Para isso, eles querem restringir. Em 2016, foi aprovada a reforma do ensino médio. O chamado novo ensino médio se parece mais com o velho ensino. O que antes era um ensino plural e amplo, incluindo as disciplinas biologia, história, física, geografia, filosofia, química, sociologia e educação física, agora será só língua portuguesa e matemática. Assim, para as escolas do interior, da periferia, das comunidades, restará o leia e calcule. Cumpra as ordens. Para uns poucos, talvez um dia, em uma escola particular, poderão pensar e criar. O plano é que a juventude apenas decore e repita. Pensar ou criar jamais. Para isso, essa turma quer implementar a BNCC. Você sabe o que é isso? BNCC significa Base Nacional Comum Curricular e compõe um conjunto de diretrizes sobre as aprendizagens essenciais da educação básica. A BNCC foi criada para obrigar os estudantes a não construírem suas próprias opiniões. Querem dissolver o potencial dos alunos e controlar os professores. Essa é a intenção. Os cursos de licenciatura das universidades serão obrigados a seguir essa cartilha do MEC, retirando a autonomia universitária e pedagógica das universidades e dos cursos. Nesta proposta da BNCC, nada novo poderá ser criado na universidade. Ou a universidade segue a cartilha do MEC, ou... Para diminuir ainda mais os investimentos em educação, não querem mais pagar professores. Assim foi criado o programa Residência Pedagógica, que coloca estudantes que ainda estão na graduação para dar aulas. E não para por aí. A bancada do retrocesso ainda quer cortar mais. Então, pretende também fazer um ensino médio à distância, separando os estudantes da escola, dos livros, dos colegas, dos professores, da dinâmica do aprendizado e do convívio coletivo e social. Já pensou em educação física à distância? No fundo, o governo quer que o novo estudante seja técnico suficiente para não ter autonomia. Será que, quanto menos autônomo, mais competente? Com uma educação feita por máquinas, para outras máquinas, muitos só saberão apertar parafusos ou digitar ENTER, enquanto pouquíssimos poderão estudar, pensar, criticar e criar. É essa educação que você quer? Vamos chegar chegando quando tentarem aprovar essa reformulação em nossas cidades. Não a BNCC, fora a reforma do ensino médio, por escolas e universidades livres, laicas, públicas e gratuitas. Todos contra a destruição do ensino.